Aí galera, o que nós arrumamos aqui é ao vivo aí, ó, o Bahia andando o 113, dando talento ali no rolamento, ó, diga lá do Bahia! Fala, Bahia! Olha lá, o 113 é ancorado ali, e o rolamento que tá dando talento é nóis, ó, olha! Mas ele tá folgado pra caramba! Tá, é doido, moço! Ah, e a outra coisa aqui que eu nunca vi na vida, né, o prega tá vendo só, né, sem dúvida, Bahia!